não tinha carroça, Jesus não andava montado em Jefes, Jesus sempre viajava a pé ou de barco, algumas das suas viagens foram feitas de barco, se alguém dormir, futuqueiro, mas Jesus nesta hora está viajando de pé, eu serei sucinto, porque não é por ruim de falar, porque Deus quer ainda alterar algumas coisas nesta noite, mas depende muito da igreja, depende muito o que é que você veio buscar, depende muito a quem foi que você veio adorar, depende muito porque você entrou aqui, depende muito do propósito que está dentro do seu coração, Jesus estava viajando, e no meio do caminho a Bíblia vai dizer que ele teve que passar por São Maria, Jesus praticamente foi obrigado a passar por São Maria, os sacerdotes da época não entravam em São Maria, e por que Jesus decidiu entrar em São Maria? porque Jesus calculando o tempo de viagem, Jesus descobriu que por dentro de São Maria, a viagem se tornaria mais curta, e Jesus estava a fim de chegar na Judéia, ou desculpe, na Galileia, primeiro do que os fariseus que iam chegar para fazer perfeito com o nome dele, então Jesus decide, e ele teve que passar por São Maria, e a Bíblia é categórica em João capítulo 4 em dizer que Jesus está cansado da viagem, Jesus está com fome da viagem, Jesus está com sede da viagem, diga quando tem com fome, sede e cansado, para quem pensa que Jesus foi o super-hombo, Jesus ele foi 100% espírito, mas foi 100% carne também, senão o sacrifício não era válido pela minha e a sua vida, e agora Jesus está cansado daquela viagem tão longa que ele está fazendo, dos desertos da época de sol, de 40 graus, achando o pé, doendo as suas batatas, que é para imaginar e congeliturar, que Jesus agora está, com muita sede, mas é muita sede mesmo, mas quem não lembra, do Jesus Cristo que atravessou para o outro lado do deserto, encontrou ali uma grande multidão, e Jesus começou a dar o seu sermão, os sermões de Jesus basicamente demoravam duas, três horas de relógio, e todo mundo ficava assim, porque as palavras que ele falava eram tão maravilhosas, que penetravam entre a alma e o espírito das pessoas, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que se você dar um pouco gostinho só de espaço hoje, ela vai entrar entre a alma e o espírito, e ela vai fazer a diferença na sua vida nesta noite, mas eu preciso dar espaço para ela, e nos últimos tempos o espaço para a palavra está saindo tão pouco nos altares de Deus, se fala de tantas coisas no altar, abate irmão, fala da roupa, fala da vizinha, fala do pastor que pegou, mas não fala a palavra! O Evangelho não é para bater ninguém, o Evangelho não é para denunciar o pecado de ninguém, irmão, o Evangelho de Cristo não foi feito para julgar ninguém, irmão, ela é uma espada de dois rumos, que corta de um lado, que corta do outro, e vai fazendo a limpeza, até que o Senhor se agrade de nós, quem quer se limpar aqui? Quem quer se limpar? Ele anuncia a palavra, a palavra que limpa, a palavra que cura, a palavra que liberta! é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, Jesus está viajando, pastor, e os mesmos discípulos que viu Jesus fazer o loto, cuspir no chão, fazer o loto do pó da terra e curar o céu, os mesmos discípulos que viu Jesus pegar poucos pães, poucos peixes, que era o lanche de uma criança, e multiplicar, e dar de comer para a multidão, os mesmos discípulos! que viu Jesus dar uma péssima maravilhosa a Pedro, os mesmos discípulos que viu a mulher um fluxo de sangue ser curada, só porque tocou na orla dele, os mesmos discípulos que viu o cego de Jericó gritar, Jesus, filho de Davi, tem a misericórdia de mim, são os mesmos discípulos que estão com eles, mas sabe o que lhe chama a atenção? Deus, aleluia! Glória, glória a Deus! É que Jesus deve ficar sozinho, o que lhe chama mais atenção é que os discípulos vão embora, eles vão abandonar Jesus e vão descer para a Sã Maria, e eles descem para a Sã Maria, diz o texto, João 4, acompanhe, e eles vão comprar o que? Comida! Eles descem para a Sã Maria para comprar comida, você sabe o que é que eu entendo com isso? Tem gente deixando Jesus sozinho, para buscar coisas que são materiais, tem gente abandonando Jesus sozinho, para buscar coisas que são dessa terra, Jesus me disse uma coisa, a minha igreja ainda está presa na terra, mas eu vou voltar para buscar ela, cadê a igreja? Cadê a igreja? Eles estavam no monte, olhando, escute! Subiram no monte para fazer um oração de súplica a Deus! Pessoal, se tiver paciência, a gente vai até sete da manhã, se tiver, porque a palavra de Deus se encombe devagar, que adianta? Aí você vai para casa, qualquer emprego, não tem direito não. Que adianta? Estão dando um pão amassado ao povo, um pão morfado, um pão que não é o pão da verdade, por isso que a igreja, que fez vinda a batalha na terra, porque o pão que está sendo distribuído, é o pão mentiroso! Come pão Bebe nada pra cidadinho Agora igual, fica aí Fecha a porta, não sai mais ninguém Fecha a porta, não sai mais ninguém Jesus, ele está viajando e está cansado E os meus discípulos Querem ver Jesus fazer Grandes e poderosas maravilhas Vai deixar Jesus sozinho E vai descer pra São Maria Pra comprar para um Daqui a pouco você vai calcar, filho Eu vou descer aqui um pouquinho Eu vou descer Aqui debaixo está mais forte E quantas vezes ele deixou Jesus sozinho aí? Aí hoje eu vou no culto Porque eu tenho certeza que Deus vai usar um vaso E vai me revelar Você está deixando Jesus sozinho Hoje eu vou no culto Porque eu sei Alguém vai ser usado Vai pegar na minha mão E vou me alegrar E quando isso Jesus está no canto do seu quarto Dizendo, filha Filho Eu estou aqui pertinho de você Eu não te deixo Eu não te abandono Você não precisa de vaso Alguém a dor de Deus O velho do tempo se rasgou Você é a noiva De Deus Cadê? Eu grito na noiva Cadê? 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 A noiva Cadê a minha noiva Cadê? Jesus não vim buscar amante Eu não vim buscar visitante A minha igreja não é shopping Não é praia Não é cinema É casa De oração Respeite O tabernáculo Aqui é casa de Deus É a minha noiva A minha noiva A minha noiva A minha noiva É casa de Deus E aí Um con Poic Aquino Uma citrus that eu mesmo que não sessão Que vem Ou Aê o churramanda, tu que assurri, e te lhe, o mando de que assurri, mele que assou, a gente o foo nemica, a gente asse, un novo novo que assurriam, aê o churro, a meu churri, o mele a so que me ne va a far, un novo que assurramanda da maçai, e aê o churramanda da maçai, e aê o churri, o mele a so, a meu churri, o mele a so, a minha no que eu sou, la que eu chorava dança. Vamos a pagaúra! Néstia! Meu irmão! Néstia! 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 Paz. Aleluia. Você tá esperando o que dá pra você adorar, né? Tá esperando bater, cara, pra você adorar. Vai esperando. Vai esperando eu brincar. Eu vou errar aqui pra você adorar. Você tem adorado o coração atrás. Não adora a emoção. Não se for a emoção. Ele é o Espanyol, ele é o Espanyol Ele é o Espanyol Ele é o Espanyol Glória! Aleluia! Está passando Jesus só assim por causa do menor ar? Que maravilha, Jesus! Jesus vai lhe matar essa vigia Está passando Jesus só assim por causa do marido Meu Deus Pediu, pediu, pediu emprego Jesus deu emprego e você só vem no culto de domingo Dizem aleluia, glória a Deus Jeová já está longe de você faz tempo Ele está com saudade da sua coração Ele está com saudade do seu sonho Ele está com saudade de vencer da carica Quem sabe ele, meuCON Deixa eu o meu a chuva Deixa eu o meu a chuva Deixa eu dar uma bunda da passura Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa Não deixe ele ir sozinho, não Ele não pode ficar só Eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai Jesus, senta Cansado Com fome Com sede Garganta seca Barriga roncando Cabeça doente Pé rachado Mas nunca derrotado Eita, meu Deus Meu Deus é muito forte Tem gente que está andando com Jesus Mas não sabe o poder que ele tem ainda Recebe isso aí, garante Tem gente que está em todos os cultos Mas não sabe o poder que Jesus tem ainda Os discípulos estavam com o dono de tudo, menina Com aquele que podia orar E a água plantar no poço Para que eles saíram? Para a Santa Maria Se eles estão com o dono de Jesus Do lado deles Abandonou o México Não abandone Abandonou o Jesus Para comprar comida Enquanto eles estão Comprando comida em São Maria Alguém vai subir o monte O poço Foi Jacó que cavou E era fim Nem pão de Jesus tinha É porque você tem que Colocar O seu relógio O seu O seu O seu velho e o outro vão dar Porque a obra de Deus é rica Tem que dizer Rica de Deus Bate o pé aí, profeta Eu quero te usar aqui A plagação Bate o pé aí, por favor Bita de pé, por favor Bate de novo o pé Escuta isso Bate de novo Outra, Leite Outra Pode bater Não bate o pé Fica perto Agora, galera Não vai bater Tá ouvindo Tá bom, profeta Obrigado Tá bom Você escutou? Bum 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 Enquanto os discípulos Estão procurando comida Em São Maria Uma endemoniada Está subindo Para beber água Mas ela vem tão pesada Sabe Que ela vem carregando um demônio Que ia operar para a vida dela Há mais de 20 anos Tá aqui Meu Deus Jesus Meu Deus E Jesus Será que é os discípulos? Não Meu Deus É uma pegada só Será que eles ficaram em São Maria Eles só estão voltando Mas o demônio que estava Quem está do lado de fora Entre aí, por favor Se puder E se você crê Me chegue Se não crê Amém, eu respeito O demônio que estava Na vida daquela mulher Vai despondar Porque ele reconhece Que quem está lá em cima Do monte É o poder Domínio Autoridade Sobre tudo Ele disponga A tela Coisa de tudo a minha Ele vai dizer Quando ela descer Eu pego ela Tem uma multidão De demônio aí fora Uma multidão De demônio aí fora Sabe o que eles estão dizendo Um para os outros? Quando terminar essa palhaçada A gente prega eles aqui fora Meu Deus Olha Meu Deus É uma multidão É uma legião De demônio aí fora Te esperando Ai pregador Não meu querido Eu estou te dizendo Que o diabo tem poder Matar ou vai destruir Cuidado com ele Ele vai de Salvador Para o Rio de Janeiro Para pregar Diabologia Diabologia Não Eu vim pregar Uma logéria Que é verdade Que as pessoas Precisam entender Que não é dízimo Não é oferta Não é grito Não é glória Que vai garantir Você ser bem sucedido Lá fora É a palavra Do seu coração É você guardar o evangelho Para não pecar contra Deus Tem glória Que eu quero ver Eu quero ver você na glória Amor eu quero ver E de repente o peço fica lento Porque o demônio não avistou Jesus de longe E ele dispõe E ele dispõe Mas ele dispõe Quando ela voltar O que é E ela só Jesus já está cansado Como diz a Bíblia João 4 Não é heresia Está escrito Cansado Não é profeta Jesus está cansado Dessa geração Que tem vindo a casa dele Buscar bem material Jesus está cansado Desses rap E importa Que cobram 5 mil reais Para pregar uma mensagem De 40 minutos Jesus está cansado De uma igreja manchada Pela cobiça Meu obrigado Jesus vem buscar a igreja A barra do chão Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Xiovalrep its sleeve Vai sair Onde ee Onde ee Toca nele Ai Toca nele Toca nele Toca nele Toca nele Toca nele Toca ce ющinha Duca No Toca Pega esse negócio aí, faz assim, vem pegar, BUM! Sabe o que é isso? O balde da mulher caindo no poço. Quando o balde cai no poço, Jesus diz perto do cansaço, da dor, da sede. E ele diz, mulher, dá-me um pouco desta arma, mulher. Fica ali para a mulher. E ela olha para Jesus e diz, que ousadia, você é judeu, judeu não fala com samaritano, pode ser que ela precisa. Sabe o que eu aprendo aqui? Irmão da igreja A não fala do irmão da igreja A. Ah, porque minha igreja é de mistério, eu não falo quem é da igreja tradicional. Ah, porque minha igreja é tradicional, eu não vou na igreja de mistério. Meu querido, aonde Jesus está no teu vento? Agora se Jesus não tiver, eu não vou lá. Se Jesus está no negócio do vento. E você, se você bater, então adore a ele. Aonde Jesus está no meu vento? Aonde Jesus está no meu vento? Aonde o vento está no meu vento? Eu peguei ali. Se o Padre me chamar para pregar, eu vou lá. Eu prego a verdade. Ou prego a ver só, mas prego tudo. Aí Jesus olha para a mulher e diz, mulher, se tu soubesse quem te perde desta água E conheceste o dom de Deus Você daria nessa água Porque aquele que pede nessa água para você Pode te dar a água que brota para a vida eterna A água da vida Aí você vê o texto Dizendo que Jesus Você vê? Você vê? Você vê o texto dizendo que Jesus está rodando? Você vê? Calma Eu não estou criticando, calma Eu não estou doido de criticar o poder do Espírito Santo Mas as pessoas estão embora Que as pessoas que estavam no tanque de verséu É louco Elas estão ligadas no movimento A água movimentava e alguém pulava bem triangulado Tem gente aliando o movimento e medo se morrer Esse negócio não vai acontecer A água movimentava e alguém pulava A água movimentava e alguém pulava Marino Deus Deixando o movimento Paguirendo o movimento Espiral e tal jegudo Vais para o bicho de cada um, cuida! ali é fácil e o dono do movimento está passando ele está passando mas ninguém percebe ele porque ele está passando e as pessoas só querem movimento só querem movimento ou pra dizer que eu não estou dedicando é de Deus é mas tudo tem um tempo escuta a palavra e sangue na hora jejum no mar consagra depresenta o movimento vai alguém pra dizer ei! 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 eu tu queres senhor ora as águas se movimentam mas eu não acho alguém que me jogue nessas águas e sou eu e sou eu aranqueado sou eu deficiente sou eu desempregado sou eu viúva sou eu solteiro sou eu solteira o dono do movimento vai me jogar dentro hoje quem tem isso aí? é uma parada não é? mas eu não acho alguém que me jogue nessas águas não é? mas eu não acho que eu não acho que eu não sei que eu não sei O dono do movimento tá aqui. 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 O judeu viu Jesus cuspir no chão e apedrejou ele, expulsou, dizendo que ele expulsava demônios do nome que o Deus levou. Mas a samaritana só escutou a palavra e se interessou. Tá faltando interesse pela palavra. Tá faltando interesse pela palavra. E eu vou denunciar. Tá faltando interesse pela palavra. Estou interessado nas minhas maravilhas, nos meus prodígios, nos meus mistérios. Mas não tem interesse pela minha palavra. Tá faltando interesse pela minha palavra. Terra! Pão! Do manto! Do pão da terra! Acabou de interesse pela minha palavra. Acabou de encerrar. Vou encerrar. Vou encerrar. Vou encerrar. Tem gente que não valoriza isso aqui, não. Deixei de moça, carro, trabalho, casa, cama, tudo lá e pra vir pegar o Evangelho. Estava sentando no sofá da minha casa. Jeová falou, arrume a sua mala. Eu amo. Arrume a mala. Eu digo, Deus me as contem. Arrume a mala. Não vou falar mais com você. Se você não arrumar, eu vou te dirir. Saí correndo pro quarto. E comecei a arrumar a mala. Aí chegou também. Puxa! Vai pra onde? Digo, não sei. Jeová. Mandou eu arrumar a mala. Abaixa só um pouquinho. Abaixa só um pouquinho. Tá lindo, tá maravilhoso. Só um pouquinho. Jeová mandou eu arrumar a mala. Arrume! Jeová mandou. Você quer saber se foi ele? Vai pro joelho. Porque a mulher sabe, ele fica a sua. Ela foi pro joelho. No momento que ela tava pro joelho, meu telefone tocou. Era amigo meu. Ele vai vir aqui. Tá molando. Prega muito. Muita bíblia. Muito pão. Jeová. Ô, irmão. É o seu amado. A gente tava aqui em casa olhando. E Deus mandou eu ligar pra você e pagar a sua passagem pra você vir pro Rio de Janeiro. Você não vai ver pro Rio de Janeiro. Você não vai ver pro Rio de Janeiro. Se fosse uma chave de carro, hein? E aí? E aí, do Rio de Janeiro. Aleluia. É forte. Aí eu e você aí, esposa. Você não queria a resposta? Essa palha aqui agora eu vou pregar uma porra. Aleluia. Aí a gente mostra. Eu vim pro Rio e vou pregar. Cheguei dia dezesseis. Hoje é que dava? Dava. Só parei um dia. Um dia só parei. Todos os dias eu preguei. Todos os dias. Não pregando. Não cobro um centavo pra pregar o Evangelho. Descobri alguma coisa, não te compro. Não cobro nada. Porque de graça eu recebi. E de graça eu tenho obrigação de te dar. Mas o Senhor falou pra Abraão. Quem te abençoar, será abençoado. Abraão foi o primeiro homem antadíssimo na terra. Não prega o contadíssimo. Mas dar quem quer, que sente no coração. Não pode ser obrigado. A melhor coisa que você pode dar pra Deus é o seu coração. É a sua adoração. É o seu corpo. É o sacrifício vivo. Que é você. Pra ele morar dentro. Eu quero ver o brito de glória. Aquele que ele mora dentro. Não vai dormir. Se ele mora dentro de você. Se ele mora dentro. Para ele mora dentro. E vai ter uma história. Eu quero ver o brito de glória. Eu quero ver o brito de glória. Deus está lá dentro de você. E tem a primorada do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Tá bom. Eu vou te dar água. E você me dar água na vida. Assim. Nunca mais eu preciso subir. Pra apanhar água pra minha família. Aí Jesus vai desvendar o mistério. E eu entraria na mensagem agora. E aí Jesus vai buscar seu marido. Tá derreito. Seu marido. Vamos lá. 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 Lê a Bíblia, lê. Lê a Bíblia de João Padreira. Lê a ela. Não é o que o profeta está pregando, não. Lê a Bíblia. Não é o que o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando. Por isso que eu estou aqui, não é o que o profeta está pregando. Só o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando. E o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando. Não é o que o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando. E o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando. E o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando. E o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando. E o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando, não é o que o profeta está pregando. Então, já vai acabar Então Quem é mais forte? Quem é? Fala o nome dele aí Diga Jesus O Senhor É mais forte Do que qualquer Vermônio na terra Por isso Estou aqui Nessa vigia Com pouca força Mas eu tenho que adorar Eu vim te buscar Eu não desisto no Senhor O meu Jesus é lindo A palma é ele Ele tem o poder Explosão de glória Meu Deus Deus está me falando aqui Tem pessoas Que estão com o filho nas drogas Parente na droga E a cola já foi aberta Para ele Eu estou vendo De olhos abertos Na visão de águia Dois homens Saltando de uma moto Em uma esquina direita Puxando uma pistola E descarregando Quando Deus me revela Ele já repreendeu Mas eu via Consoles de lição espiritual Um anjo Descendo Na mesma hora E esse anjo É um anjo De guerra E ele Prevejava Com o maldiado Que queria o sangue Desta pessoa Era morrer A vida vai ser O pregador do meu sangue E você vai ver Ele vai ter o amor A palma é a palma é a palma é a palma Não vai morrer Imagina uma pessoa aqui Nessa situação Ele vai buscar seu marido E aí É a decisão de tudo Enganar o pastor É fácil Dá pra pregar em pecado Dá pra louvar em adultério Dá pra tocar em furnicação Dá até pra ser usado Pra Deus curar alguém Em pecado Deus usa quem quer Na hora que quer Eu estava aqui Da ban Um indigo Com um charuto na boca Com uma bombinha de cachaça Presbita Desviado da igreja Ele olhou pra mim E disse assim Diz o Senhor Desse ano Você não passa na rua Deus usa quem quer A Bíblia vai dizer Pra quem está duvidando Do que eu falei Que o Espírito já me revela Que Deus vai chamar aqui Paulo Saulo 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 Bíblia crente Tá com paciência Eita glória Daqui a pouco a gente vai rolar mais aí Vai lá Aonde está a cara de Judas Fazer o que senhor Lá vai ter um homem Chamado não Apelidado De Saulo De Tarso Porque Saulo nasceu em Tarso Tarso é a cidade da Judéia E ganhou a apelida de Tarso Era chamado Saulo De Tarso Porque ele nasceu em Tarso E lá você vai encontrar ele Fazendo o que? Três características do ministério de Paulo E na minha opinião Foi o ministério mais excelente De toda a Bíblia Depois de Jesus Nossa Se não fosse papo De suas epístolas A igreja estava mais Corrumpida do que o que já estava Sabe o que Paulo Foi muito usado? Senhor Quem és tu? Sou aquele que é tu? Me diz o que eu tenho que fazer Obide Temor Porque Paulo conhecia A Torá Todinha Paulo foi ensinado Pelos melhores Rapinos Da época Bem doutrinado Na palavra Tinha algo Dentro de Paulo Que só Deus via Porque Paulo Achava Que estava Despedindo Maranjado Ele era inacente Oh Jesus Tu vai andar Até Damássio E a Bíblia diz Se alguém quiser abrir Acho que é Átomos 9 Que Paulo não comeu E nem bebeu Por três Jejum Jejum Novo convertido Obedecendo E já jejuando Crente velho De casa Ah esse negócio de jejum É igual de menino novo E a sua carne viva Que você não mata o jejum Na oração Entra na casa De um homem Chamado Judas E vá orar Paulo chega na casa de Judas Judas era um homem Temente a Deus Na época Segundo os estudos Ele já temia o Senhor Ele recebe Paulo Imagino eu Pelo jeito de cura minha Ele não oferecia uma água Você viu alguém Chegar de viagem Cansado Meio que cego Meio que Você não ofereceu uma água Um pão né Mas Paulo disse Não Eu quero orar É melhor obedecer Do que sacrificar E pros irmão Que tá muito cansado Tem trabalhado Direto aqui Não vai ter Escola dominical Hoje Né Cinco horas Não tem escola dominical Aleluia noite Culto público Né A gente estaremos aqui Ceiando Santa ceia do Senhor Amém Santa ceia do Senhor Estaremos ceiando Porque estamos trabalhando direto Sem parar Estou com o trite Estão pernoitados Né Estão pernoitados Eu ainda falei Netagem Deixa eu dormir um pouquinho Que foi cinco horas da manhã Que a gente Conseguimos deitar Louvado o Senhor O Senhor Né Estamos pernoitados Estamos cansados Louvado seja Deus E hoje O aniversário do meu neto Também Aleluia Louvado o Senhor O Senhor Chegou Fui lá Parabéns Tirei uma foto Se desfacei um pouquinho Pôr-me embora Aleluia Já estou indo para a vigília Minha mãe ainda falou Está lá no cantinho Minha mãe A minha mãe ainda falou Sim Olha Tu ia descansar Mãe E agora não vou descansar mais Aleluia Sentei no sofá Não vi sentado Estou aqui Pau Com a reglória do Senhor Amém Aleluia Nosso descanso Vai ser aquele grande dia Vai ser o descanso Lá no céu Amém